Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da sua novelinha de marcha diária. Fala, Memo. E hoje é dia de nós resolvemos, resolvemos, pequenos B.O.s aqui do nosso R32. Rapaziada, pra quem acompanha o projeto, chegou aquele episódio, mano, de começar a vir... Nossa, tio, calma aí. Olha essa imagem, mano. Agora sim a parada tá ficando tudo bonitinha no lugar, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir ver exatamente como eu tô enxergando, mas olha que coisinha bonita que tá ficando, rapaziada. Então é o seguinte, a gente tá aqui, vamos falar uns, sei lá, 70% do carro pronto... 60, vai. 60% do carro pronto. 70, né? Será? 70, não falta tanta coisa assim. É, é que a elétrica, vamos falar que só a elétrica é 10%. Então assim, o que falta a gente fazer aqui hoje, galera? Hoje, pra quem acompanha o projeto, vai acompanhar todo o resto da resolução. Quer dizer, não prometo pra vocês que vai acabar nesse episódio, porque eu lanço episódios diariamente, então é basicamente vocês vivem meus dia-a-dia, entendeu, rapaziada? É, eu não gosto muito de prometer não, porque as últimas promessas que eu fiz demorou 3 vídeos pra eu poder conseguir completar. Mas, olha só o que a gente vai fazer hoje, galera. Tem bastante detalhezinho que a gente tem que começar a fazer no carro, bastante montagenzinha. Esses dois Ups TSI mais 20k na conta pode ser seu por apenas 59 centavos no pacote promocional. Só clicar no link da inscrição e participar. Bastante coisas pra gente ajeitar e resolver. Que coisas são essas? Eu não faço ideia que coisas são essas. A gente vai descobrir junto, mano. Por quê? Porque, de fato, agora eu tenho que começar a montar as coisas e ver o que tá faltando. O que vai dar trabalho, o que não vai dar trabalho, o que vai ser fácil de fazer, o que não vai ser fácil de fazer. E eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes, porque, assim, ó. O motor com o câmbio TQ250 está adaptado. Turbo já tá colocado. Todas aquelas coisas do episódio passado tá feita. Agora falta vinho. Falta bastante coisa. Tô tentando me enganar. Eu me enganando, tô enganando vocês. Mas falta muito detalhezinho. Por exemplo, ó. Tô vendo aqui, ó. A polia do alternador. Vamos ter que fazer um calço nela. Tá vendo que ela tá torta, ó. A polia tem que jogar ela um pouquinho pra fora aqui, ó. Dá pra ver certinho, mano. Ela vai acabar com a correia desse jeito, ó. A correia tá assim, ó. Pra vocês perceberem. Então, mano, essas coiseiras que falta a gente ajustar, fechou? E antes da gente efetivamente começar esse episódio, eu gostaria que você já chegasse no like e naquele comentário. Você que assiste meu canal diariamente. Que são vocês que fazem, né, mano. Isso aqui aconteceu já há 7, 8 anos. E lembrar vocês de utilizarem o meu cupom de desconto na Pneu Store. Que é Faustino68, tudo junto e tudo maiúsculo. Beleza, rapaz? Tá precisando de pneu pra carro, moto, caminhão, utilitário, qualquer coisa. Chama lá na Pneu Store e utiliza o cupom do Faustino. Que é Faustino68, tudo junto e tudo maiúsculo. E você também que tem carro aí preparado, carro rebaixado, qualquer coisa. E quiser fazer seguro do seu carro. Vou deixar as informações aqui na descrição, mano. Agora seu carro rebaixado e seu carro turbinado pode ter seguro, mano. Tá tudo aqui na descrição, fechou? Ó, TBI colocada. Haha, moleque. Já dá uma outra cara pro motor, fala a verdade. Olha que coisa linda. Já vamos aproveitar já, rapaziada. E vamos organizar aqui essas mangueiras aqui do ar-condicionado, né. Já conectá-la ali no compressor. Colocar o reservatório de óleo da direção, reservatório d'água. Fazer as ligações aqui pra deixar essa lateral aqui já pronta e ajeitada e organizada, né. Porque é tudo meio jogadão, vamos dizer assim. Quando o PH foi limpar aqui o reservatório de óleo da direção, eu acabei de me lembrar do seguinte. O reservatório d'água, eu coloquei no R28, o novo que eu comprei. Tinha esquecido esse detalhe. Mas é detalhe só, né. Então vou pedir outro aqui na internet. E não é uma coisa que vai atrasar a gente não, beleza. Então bora organizar tudo isso aqui. Bom, rapaziada. Agora eu tô tentando entender aqui o caminho que faz essas mangueirinhas aqui. Que elas iam no reservatório de água do limpador de para-brisa. E o tanque é desse lado aqui agora, ó. Antes era do outro lado. Com isso aqui, ó. Era esse aqui o tanque original, aquele ali. E agora a gente fez um de inox aqui que vai compartilhar água que vai pro... Pro resfriamento do intercooler. E também pro limpador de para-brisa. Então a gente precisa desfazer isso aqui. Tentar achar o caminho pra poder passar pro outro lado. Por quê? Porque na hora que a gente começar a montar um monte de coiseira aqui, se depois precisar mexer nisso aqui, vai ter que desmontar tudo. Então é trabalho dobrar, tá ligado? Ah, rapaziada. Na verdade eu tô moscando, mano. Nem precisava fazer isso aqui, tá ligado? Na verdade é só a gente pegar, mano. Vamos isolar isso aqui. Vamos fazer uma linha nova, com tubinho novo. Pra que ter todo esse trabalho aqui? Fazer tudo que bagulho que é original. Não, vamos... Vamos fazer uma paradinha nova de novo. E já era. A gente isola esse aqui. Tipo, deixa ele ali pro baixo. Amarradinho. E tchau, obrigado. Só... Só fiz estragar aqui uma abraçadeira que eu vou ter que comprar de novo. Mas tá bom. Não precisa dar defeitos aqui não. Mas é fácil deixar isoladinho aqui, deixar tudo bonitinho, sem mexer. E a gente fazer uma linha paralela saindo de lá. Com mangueirinha de PU preta. Já era. Fica coisa linda. Vai, fala. Fala. Chora. O que você quer? Eu não dei conta de limpar. Eu fui lá buscar um novo na concessionária, pai. É. Na concessionária, né? Caralho. Ó. Fica uma frase desmotivacional. Dê o seu melhor, independente da situação. É, mas você acabou de voltar pra mim aqui com o negócio. Não deu certo. Eu falei, vai lá e esfrega a buchinha. Dando certo ou errado. O que fica é o aprendizado. Então some daqui, vai. Ó, mano. O negócio do ouvim. Tá bom, meu Deus. Pega. Tô fazendo outra coisa aqui, ó. Fio da época. Eu gosto de montar as paradinhas assim, rapaziada. Essa abraçadeirinha aqui, mano. Tá escrito aqui, ó. Volkswagen. É originalzinha Volkswagen. Eu encontrei em umas pecinhas que eu arranquei de outros carros lá. E eu não sei se exatamente é esse tipo de abraçadeira que vai aqui. Mas ela dá certo. E a Volkswagen é ela que vai ficar. Ela prende certinho aqui, ó. Agora a gente vem aqui e coloca uma arruelinha. Como ela é soberba. A gente coloca uma arruela de plástico. Um porquinho de plástico, ó. E toma. O bagulho fica presinho. Ó, você liga só. Tem o torquezinho máximo. Ó. Montando aqui a mangueira do ar-condicionado, rapaziada. Prevejo que teremos problema, ó. A gente não previ isso aqui. Isso aqui, ó. Quando a gente colocou esse coletor aqui junto com a frente do carro. Que nem com o painel frontal. E aqui não tem quase espaço. Tomara que isso aqui fique por baixo. Mas se não, ele tá ferrado. Ainda vai os bicos aqui ainda, ó. Escutou o problema? Escutou o problema. O que isso aqui te lembra? Não. Estava coladinho já na frente. Aham. Agora a minha esperança é que isso aqui fique por baixo, tá ligado? Do painel. Ah, vamos ver aqui, ó. É, já pega já aí. Vamos ver. Puta, rapaziada. Aí é tomando a vida, hein, mano. Ó, vou mostrar pra vocês. Ah, pode ser que dê, velho. Pode ser que dê, não. Traz ele aí. Olha só, rapaziada. Ah, vai dar, né? Vai dar, porque ele entrou com o baixo. Ah, e você me quebra, né, velho? Então vai, vai pra lá. Tá dando certo, né? Ó, se liga só por que que eu falo pra vocês que essa etapa do projeto é uma das etapas mais chatas e é demorado. Por exemplo, eu preciso aqui sacar a polia do alternador, essa poliazinha aqui, pra gente poder colocar um calcinho e alinhar ela com relação ao resto das polias, tá ligado? Só que pra arrancar ela eu preciso arrancar o alternador. Pra arrancar o alternador eu preciso arrancar um monte de coiseira. Aqui o tensionador da correia e um monte de outras coisas mais. E, quer dizer, o quê? Perde um tempão, né? Vou ter que arrancar, vou ter que ir lá fazer um calcinho, vou ter que voltar aqui. Mas é uma coisa que não dá pra deixar assim porque, tipo, vai comer uma correia em, sei lá, 10 quilômetros, tá ligado? Bela dar uma desmontada aqui nas coisas, tirar as mangueirinhas de novo, acessar aqui atrás. Por quê, galera? Porque tinha ficado bom lá a angulação do retorno de óleo da turbina, só que a entrada tinha ficado muito deitada aqui. Aí eu precisava fazer isso aqui com ela, ó. Tá ligado? Girar. Então agora eu vou acertar de novo, eu tive que soltar lá atrás porque eu vou precisar de... Ah, girar as peças e tudo mais. Vou ter que fazer isso aqui de novo, ó. Vou ter que cortar porque agora ficou grande. É, mano, não tem jeito. Essas coisas aí, só na hora que você põe no carro que você descobre o que deu de errado. Não é errado não, né? O que tem que ser ajustado. Mas é uma merda porque, tipo, agora eu não consigo acessar lá atrás e era muito mais fácil fazer com o motor fora. Mas eu não vou tirar o motor nem fudendo. Ô, mano, deixa eu te perguntar um negócio. Fala! Eu vi que você tava comentando aqui, velho, que você tinha duas faltas, que você reclamou que uma era... Não, reclamei nada, só comentei. É, você comentou, mas... Mais nada, vai, fala. Uma era de um material e a outra era de outro. Uma era de alumínio e outra de inox. Aí você falou que uma esquentava mais que a outra. Não, falei que nenhuma esquentava mais que a outra. Eu falei que as duas esquenta. O que você quer saber? Fala logo. Por que as duas não podem ser do mesmo material? Mas pode ser, mas não é. Vai! Por que você não fez do mesmo material? Não é, mano. É porque uma eu comprei pro carro e a outra foi feita com o coletor aqui. E a que foi feita foi fabricada por alguém no Brasil. A outra foi de alumínio. Acabou. É por isso. Entendeu? Mais alguma pergunta, meu querido aluno? Não vou perguntar mais nada também, não, velho. Que bom! Acho que eu já descobri a maneira de você não perguntar as coisas. Parcero, dá um talentinho nessa abraçadeira pra nós. Será que ela tá enfeiando o cenário automotivo brasileiro aí, velho? Deixa com nós, meu patrão. Enquanto isso, vou passando a Scott Brightzinha aqui, rapaziada. O bagulho vai ficar aqui. Mas toma. Toma. Ó. Ah, mais credo. Rapaziada, por isso que eu falo pra vocês. Guardar essas traiazinhas aqui, Fih, ó. Nunca é perdido, mano. Vale a pena demais. Olha só. Não sei se vocês viram aí nos takes passados. Eu acabei tendo que cortar uma abraçadeirinha mó bonitinha, tá ligado? Vocês sabem que eu tiro pira nessas coisas, né? E aí, meus amigos. Olha o que eu encontrei. Dá um livro, papai. Calma aí. Deixa eu arrampar um centranho aqui, ó. Vou dar uma limpada nisso aqui. Mas é um bagulho de prender, tipo... Cabeação, tá ligado? Cabeamento. Cabeação. E aqui, no caso, ele era uma... Era tipo isso aqui, só que ele era um tarap. Esse aqui, ó. Se eu não me engano, é original também de Volkswagen. É, vamos ver se não vai pegar no reservatório de água, né? Por isso que eu falo, Fih. Guardar esses bagulhos nunca é perdido, ó. Deixa eu mostrar pra galera. Ó. Chama. Pronto. Prezinho e bonitinho. E outro é esses aqui, ó. Essas coisinhas aqui também. Eu precisava disso aqui, ó. Vou colocar aqui pra gente poder ter uma... Uma rosquinha pra apertar. Ah, na verdade, a original tá aqui, ó. Mosquei. Beleza. Cadê o que você ligou pra pegar? Tá ali. Eu tava terminando de colocar a borrachinha. Calma aí, que eu vou achar. E aí, que eu vou achar. E aí, que eu vou achar. E aí, que eu vou achar. Rapaziada, eu vou ter que mudar aqui, ó. As conexões, porque como a gente teve que repulsionar a turbina, não deu certo aquela quantidade que tava. E eu vou ter que cortar um pedacinho maior de mangueira aqui, porque agora ficou uma conexão reta aqui. E outra aqui. Ô, Paulo Henrique, pega ela pra... Galera, aqui tá mais uma coisa que a gente vai validar, né, com o motor original agora. E que se for preciso, quando a gente desmontar o motor, a gente faz de novo. Quando a gente for desmontar pra forjar, a gente faz. O que é o quê? Se vocês olharem aqui, ó. Aqui tem uma saída. Aqui tem uma que eu já tampei aqui. Vou tampar, na verdade, duas. E aqui tem mais uma, três, né. Três tomadas de água, tá? No caso. Essas duas do canto aqui, elas são pra vir água do bloco quente. Trocar, fazer a troca de calor com o trocador de calor original, né. E voltar pro motor um pouco... E voltar pro motor. Então, ou seja, o óleo, ele sempre tá trocando calor ali com a água do radiador, que tá sempre mais ou menos a 90 e pouco, 100 graus. Então, isso quer dizer o quê? Que o óleo também vai tá tentando trabalhar, normalmente, mais ou menos a 100 graus. Não é muito eficiente, mas já ajuda. No nosso caso aqui, a gente não vai usar mais o trocador de calor. A gente vai usar um radiador de óleo, que quem acompanha o canal já viu a gente fabricando e tudo mais. Vai sair daqui, vai vir pra cá, vai ter um radiadorzinho de óleo aqui. E beleza, então o óleo vai ser esfriado com muito mais eficiência pelo radiador. Só que tem a terceira tomada de água que dá pra ver daí? Dá. Que é essa aqui. Essa aqui é uma tomada de água que vai pra uma bomba d'água auxiliar. Pra que serve essa bomba d'água auxiliar? Quando efetivamente o motor aumenta um pouco a temperatura, porque os VR6, normalmente, eles têm o costume de trabalhar bem quente mesmo, essa bomba começa a circular e ajuda a trocar a água mais rápido, né. Já fazem pensando nisso, né. Só que o tapioca não usa, nunca usou, nunca precisou, né. Aliás, o tapioca nem tem no bloco essa saída de água, se eu não me engano. Vou até confirmar, mas eu acho que eu nem tenho. É só nos 24 válvulas. E o que que eu vou fazer? Eu vou validar assim, tá ligado? A gente vai montar assim, vamos validar, vamos andar. E se eu achar que, pô, mano, era necessário trabalhar com o motor um pouquinho mais frio. Por quê? Tem um porém também. Além do radiador fazer a função dele, Agora, o óleo, ele vai ser resfriado externamente com muito mais eficiência. Então, o próprio óleo ajuda, né. O óleo a 80, 90 graus, ele ajuda a trocar calor com o motor inteiro. E, consequentemente, ele ajuda o radiador a trabalhar mais frio também. Então, eu acredito que não vai ser necessário, tá. Eu gosto dessa aparência clean aqui, ó. Se a gente tiver que colocar alguma coisa, tem que vir aqui no meio. É um monte de coisa eraiada que eu, sei lá, mano. Eu gosto desse, olha que bonito que é o motor aqui, ó. Sem nada, tá ligado? Mas se eu achar que é necessário, se a gente funcionar o carro e fazer os testes. E eu ver que o motor tá trabalhando muito tempo com a venturinha ligada. E não consegue baixar muito a temperatura. Quando a gente desmontar, eu vou providenciar essa bomba d'água auxiliar, beleza? Mas, por hora, vamos tampar todos aqui, ó. E vamos seguir o plano desse jeito mesmo. Rapaziada, eu tava tentando fazer uma firulagem aqui pra prender os cabinhos do EGT, mas não deu bom, não. No fim das contas, eu fui ver como que a galera faz e o padrãozinho mesmo é assim, ó. Amarrar todos um pertinho do outro e já era, tá ligado? Olha como já ficou bonitinho. A gente tem duas opções aqui, na verdade. A gente tem a opção de deixar o EGT, a caixinha do EGT, né? Que é o que lê o sinal e manda pra AFT aqui pra dentro, né? Passando por aqui. É, ficaria um buraco aqui, não sei. Mas aí ficaria um negócio assim. Eu acho que a posição mais viável seria a gente deixar, tipo assim, colocar a caixinha, sei lá, aqui escondidinho ou aqui se sobrar um espaço, sabe? Então ela viria aqui. Aqui por cima, na verdade, estaria passando os tubos da pressurização. A única coisa que eu não gostei nesse EGT, rapaziada, foi que na hora que a gente foi fazer aqui a solda, esse aqui ficou fora de posição, ó. Não ficou bacana. Mas eu acho que com o EGT a gente consegue dar uma entortadinha nele. Então eu vou ver se dá mesmo assim no sensor e dar uma entortadinha pra ele ficar no mesmo padrãozinho dos outros. Se bem que isso aqui vai ficar por baixo da pressurização, então não vai dar pra ver muita coisa. Mas já ficou, ó. Já tá mais bonitão o cofre do motor, já tá mais organizado e tal. Vai tirando essas coisas aqui, tá bem... Aqui não agora, pra ser meu patrão. Tá na hora. Aí, ó. Uma moiada. É melhor hoje, ó. Tá vendo? Bom, rapaziada, o próximo passo agora pra gente fechar esse circuito aqui é começar a ver as mangueiras de arrefecimento, né? Por exemplo, essa aqui é aquele nipelzinho adaptador que eu fiz aqui na pecinha original. Não lembro se foi nesse episódio ou no passado, né? Então, por exemplo, aqui ele sai água esfriada, né? Do radiador e vai pro motor e ao mesmo tempo aqui que ele iria... Se eu não me engano, esse aqui ele ligava na bomba elétrica auxiliar, eu acho, né? Então, por isso que eu acabei não colando. Eu coloquei prensada aqui mesmo, tipo, batendo um martelinho de borracha. Mano, pra arrancar vai ser foda, mas a gente consegue arrancar a casa e a gente vai utilizar depois o radiador, a bomba auxiliar, tá ligado? Então, no caso, como a gente não tá usando agora, a gente vai usar essa saída aqui pra mandar água fria pra turbina. Então, ó, a turbina vai sair daqui, vai água fria lá e vai voltar por aqui, por aquele sisteminha que a gente fez e vai entrar aqui em cima. Então, eu só vou fazer o quê? Agora eu vou medir as mangueiras, passar as mangueiras tudo bonitinha por dentro, aqui num lugar que não incomoda. É, pra não ficar o mais escondido possível e aí a gente conseguiu finalizar, bem dizer assim, essa parte de montagem de arrefecimento, esse problema que a gente teria, né? Ô, tá doidão, rapaz? É, pra não ficar o mais escondido possível. E aí, rapaziada, logicamente que depois a gente vai pintar, né, essas peças aqui de preço, ó, então não vão ficar dessa cor queimada aqui de inox, entendeu? Eu ia usar uma conexãozinha 90 graus aqui, só que a mangueira ia ficar dobrada, muito dobrada aqui, pra acompanhar essa curva, então eu preferi usar uma de 45 pra usar assim mesmo, ó, tá ligado? Também aqui em cima vai pressurização, vai os conectores aqui dos variadores de comando, mas, mano, ficou bem bonito, eu gostei bastante, e aqui foi mais um vidinho, rapaziada. Essa parte do projeto, eu falo pra vocês, é a parte mais chata e demorada, porque esses detalhezinhos, e eu que sou chato com essas coisas, eu perco muito tempo fazendo isso, sabe, ajustando, faz e refaz, porque eu tenho, sei lá, acho que eu tenho toque com essas coisas, entendeu, galera? E uma coisa que tá me incomodando bastante é isso aqui, ó, esse EG, tudo bem que eles vão ficar escondidos, mas esse EGT aqui tá me irritando, que ficou torto essa porcaria aí, tá ligado? Nossa, pra quem é perfeccionista? Não, tá louco, mano. E outra coisa que me perguntaram no Close Friends é se não tinha os cabos de EGT preto, né? Não tem, rapaziada, do cabo de EGT é desse problema aqui, ó. É tudo, é padrãozinho, tá ligado? Pelo menos até onde eu sei, né? Eu posso falar um negócio que a gente pode fazer nesses cabos de EGT aí? Pode sim, senhor. Colocar aquelas... Fala aí, fala Henrique. Colocar aquelas capinhas, tipo... Nossa, calma, é que ele deu uma narigada aqui. Nossa, ó o ranhão. Colocar, tipo, aquelas capinhas que os caras colocam um fio de chicote, tá ligado? Que ela é trançadinha, assim. Aí a gente só faz os furinhos do EGT e... Ah, não, dá pra fazer isso aí. Acho que fica bom. E, bom, rapaziada, é isso aí, mano. Mais um vidinho gravado em dois, três dias. Demoradinha essa parte do projeto, é chata. Tem bastante coisa pra gente fazer ainda. E eu vou encerrar aqui pra garantir mais um episódio diário pra vocês. Quem tá curtindo aí, tamo junto. Já vou adiantar pra vocês o que vai acontecer no próximo episódio. A gente quer dar um... Assim, montar... Se não tudo, praticamente tudo no próximo episódio já. E isso inclui pressurização, que a gente pela primeira vez na vida vai montar definitivamente. E já vou adiantar pra vocês. Chegou o restante das coisas de carbono. E no próximo episódio a gente espera tentar desenrolar tudo que a gente precisava. Ou, pelo menos, quase tudo, né? Que a gente precisava pra finalizar esse carro aqui. E, bom, quem tá curtindo a saga aí, vai deixando o like, vai deixando o comentário. O bichão tá ficando louco, hein, Cí? Ó, vai, bobão. Tamo junto. Falou pra vocês, rapaziada. Fui!